Galera, tá com saudade daquelas lives que aconteciam aqui no YouTube? Cês tão dando mole? Essas lives continuam acontecendo, porém, na Twitch. O link tá aqui na descrição. Deixa o like nesse vídeo, compartilhem, confira o tal do sininho, que isso aí nunca funciona. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado. Valeu! Eu sou inocente. Vai acabar onde é que tá com a missão de área. Não, tacaram fogo em mim aqui, cara. É armaziz, maluco. Caralho, eu abri um carro e agora... É armaziz, é você que faz essas coisas. Porra, ninguém mandou. Mano, o Sun, o Sun, pode matar o Sun. Ah, o Sun tá cheio de quebado. Porra, aí o Kroos tá com granada, porra Kroos. Aí, 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 aí. Fica falando de mim, cara. Aí, 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 aí. Eu tô com granada, nem dá dano, tá? Não corre, cara. Eu tô com cordona, eu filha da porra. Não, ainda joguei a granada, o bagulho bateu nele, Sun. O armaziz nem é a lei, mandou atrando o Sun. Oi, eu não entendo essa galera que é a rir. O armaziz falou, eu achei que ele era a lei. Puxa a pistola, mano. O Batman. Ó, se eu morrer, eu dava, hein. O Kroos tá de duas aqui dentro da casa. Já veio o Falador Passa, né? Falador Passa. Oi. Fala tu. Passa aí, meu querido. Pode passar. E aí, tu tá sem arma por quê, cara? Ah, eu tô procurando até agora, eu não achei. Ah, tô procurando, tô ligado. Tô procurando, caramba. Moleque, essa passagem aqui é muito tensa, né? Tá procurando. Tá de qualquer lado. Cara, gente, sai dança de pistola no show. Uhum. 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 Tinha dois travé aqui, dois neném. Uhum. 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 Não faz sentido. Não, não. É o Bruno, hein. Uhum. Caralho, eu quero granada em mim. Dá, vai dar já, mister. Ó, aprovado, hein. Tá lá escrito lá em cima. Uhum. 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 Bruno Gameplay. O cara é dono de segura, pode escrever o que ele quiser, velho. Ele quer me ganhar. Acusações aí, do caramba. O Sam fica realmente mexendo ali no script hook dele. Não é, velho. Script hook, caralho. É, muito obrigado. Aí eu matei ele, ele reviveu, mano, na minha frente. Que isso. Sem controlar o bagulho, mano. Caralho. Ele abusa do poder, né? Ele abusa, ele abusa. Eu sinto que... Acusações. Ó. Acusações. Acusações. Eu só vou chorar, porque eu não tenho... Paracross. E aí, Zizi? Por que você tá meado? Porque matou o Bruno, né, cara? Acabei de falar. Por que você matou o Bruno? Porque ele atirou em mim. Eu comprovei que ele era aquele. Ele atradou, pô. Ele atradou. Ah, ele era traíra. Beleza. Nada a ver, pô. Eu acho que o Sam botou fake news e vai reviver o Bruno logo logo. Uhum. Tô muito estranho isso aí, hein. Ô, Zé, você... Eu quero ver o corpo. Eu quero ver o corpo. Ô, Zé, você tem a chance de se redimir aí, autoridade. Vamos lá, pô. Autoridade neutra que não se envolve. Ah, o Sam matou o Bruno só pra assustar ele. Eu não quero. O Goku, né? Não faz o menor sentido, viu? O Blind, o Goku? Ah, não. Rapaz, ele pega o passe de dinoss... É isso. É o nosso que saiu, eu acho. Bicho, na moral, eu não achei arma mesmo. Eu sou um trezador louco. Tem aqui, tem aqui embaixo aqui. Ah, calma aí que eu achei... Eu quero o cavaco. Ô! Ai, tacou... Caralho, eu acabei de... Caralho, eu tocou. Eu acabei de ver que eu tava com uma M16. Que porra é isso, cara? O que, meu Deus? Caralho. É, mano, eu não queria vencer não, mas... Cuidado aí, Didi. Cuidado aí. Cuidado aí, caralho. Tô chegando fogo. Tá contra a granada que eu vou ficar triste. Se dá, vai, não sei não, hein. Meu Deus. Ó... Tiro, 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 silenciado. Tiro, 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 silenciado. Eu acho que eu vi. Eu vi lá em cima, lá em cima. Ai, cai fora, cara. Ah, não vai dizer que não é tudo. Cai fora, eu tava abrindo água aqui, velho. Eu tava abrindo água, gente. Caraca, eu vi. Olha a água, tá chovendo aí. Acho que foi o Krois, acho que foi o Krois. Não, aqui é. Você tá estressado, cara. Eu vi o... A água tá subindo. Ah! Filha da puta! É o seguinte, eu matei o Sam. O que que é isso? Porque falaram que era ele aí. Mata o Krois, mas é o Krois. Tá me matando. Tá me matando. Tô aqui atrás de mim. Mata aí, Zera. Tá me matando, né, Zera? Tá me matando, né, Zera? Ela matou o Bruno, que era o Krois. Eu dava! Zero, zero. Arma X e Didi. Arma X e Didi. Eu dava 100%. O Bruno já era traidor, Krois. Eu dava 100%, eu vi a arma dele. Cara, alguém me atirou lá de cima do prédio, velho. Ih, é o Krois? Caralho, o Krois. Não, eu tô atirando em você. Vocês estão de saca, vocês dois. Caralho, você é burro, Krois. É o Dave, o Dave tá atirando em mim. O Dave tá atirando em mim. O Dave tá atirando aqui. Não existe isso aqui, cara. Você é burro. Ó, o Didi tá me atirando, o Didi tá me atirando, hein. É o Dave Jonas, é o Dave Jonas. Boa, Dava. Foi quase. Cadê, cadê? Ele vai reviver. Ele reviveu, reviveu, reviveu. Reviveu, é o Dava, é o Dava. Ele já desvoltou a vida. Krois, é o Dava. Gudeu. Olha aí. Fudeu muito agora, viu? Agora o cara tá com sangue nos olhos. Pera aí, pera aí, pera aí. A gente é três contra um, pô. Vamo comer o cu desse viado aí. Que isso, cara? Ah, mas o problema é achar isso. Eles são quatro contra um. Pô, vamos achar ele. Tá violento agora, irmão. Ativou o Jiraya. Esquece. Ele tá se concentrando pra soltar a Shuriken na gente aí, ó. Olha, 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 olha. Ele tá no andar de baixo. 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 Eu vi, eu vi. Tomou e dava. Olha, já, miss. 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 Dei mole, querida. Dei mole, tem mole. Caralho, mano. Ah, machismo, me matando. Ah, restou, puxa, te matar. Dá muita dor, mano. Bora, bora, bora. Eu vou com alguém que é mais forte que o Thanos. Joga a imagem do PIN, Davi, ia ser loucuras essa. Ó, Armast, eu vou te falar que todo mundo aí que tá mandando follow-up, você é o que mais tem dias. Tempos, né? Tempos. Tempos, né? Tempos. Quantos tempos, Armast? Muitos tempos. 1.800 e tantos dias. 1.805, né? Caralho, que porra é essa? Tá muito tempo atrás. Foi por onde eu entrei em contato com Davi pela primeira vez, foi por Facebook. Pelos meus cálculos, dá 87 anos. Oi, garoto. Caralho, que porra é esse tipo um cavalo. Inocente. É youtuber, né? Ah, não. Eu sou detetive, hein? Eu me relo. Zaro, zaro. Eu tô vendo o bagulho aqui, meu amigo. Tava parado. Eu me relo. Rapaz, o Bruno tem que ir aqui, zero, aqui, zero. Vai me deu um follow-age, não. Opa. Conta aí, Bruno. Meu Deus, deu uma travada pra mim aqui. A gente tá trocando skin. Aê, tá travando o jogo. Eu tenho o Bruno, mas eu me senti mal, então vou levar ele pelo mapa como se ele estivesse jogando. O mundo tá muito louco. O mundo tá muito louco. O mundo tá muito louco. O Cavaco tá hiper, ultra, mega suspeito. O Amaxx ali, ninguém... Eu tô suspeito por quê? Tu bota e aparece... É, aparece embaixo. A informação, follow-age vai aparecer. Eu vou morrer daqui a pouco. Essa galera aí, cara. Caralho, zero, que personagem é esse, zero? Olha o Pelé, olha o Pelé, olha o Pelé. Olha o Pelé, olha o Pelé. Olha o Pelé, olha o Pelé. É o Galápio dos Custos. Caralho, que foda. Eu tô seguindo a mil oitocentos e vinte e oito. Tá quanto, Armatiaik? Mas cura aí, acho que é mil oitocentos e vinte e oito. É o Matiz carregando o Bruno. Bom, o Bruno é a Matiz. Mano do céu, Dava Jonas tá comigo. Tem uma balandra aqui, calma aí. O Gustavo Albuquerque, 1909. Ih, caralho. Ih, o cara derrubou os Originals. E o pior é que você não pode fazer nada, né? Porque se ele já tá mais tempo, você vai fazer o quê? Vou hackear a conta dele pra um follow. Caralho, cara, volta pra um. Que triste, né, mano? Muito triste. Ah, o Gustavo Albuquerque ganhou, hein? É, caralho, eu vou fazer isso. Caralho, cara, eu não quero ser teu amigo lá. O Felipe Palopoli tá seguindo a mil cento e noventa aqui. É o máximo que eu vi até agora. Caralho, dá hora, velho. Mas era esses novos comandos aí, né? O máximo da minha fase ainda deve ser trinta e oito dias. E eu provavelmente tenho lá trinta e oito dias. Ui, humilde. Eu fui ver aqui a paradinha. E aí o assassino. O assassino tinha se ablou, né? O inocente, mano. O inocente louco. Hummm. O zé, sabe, merda. Mataram o Tele? Eu gostei do Jornal Felipe Gomes, que tá seguindo há trinta dias, mas já é apoiadora. Eu gosto de atitude assim. Exatamente. Ô, Armax, bota meu compaio pra descansar um pouco. Eu tô escutando a Thaís dar uns gritos aqui muito bravos pra tá vendo o Cuphead, tá a puta da vida lá. Pedro Aires, mil trezentos e sessenta e seis, tá? Tá aumentando aqui. Vamos ver. Nossa, põe num lugar melhor aí, ô. Ó, o Leandro, o Catacanero. Ó, Armax, 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 Armax tá atacando granada. Armax é safadinho. Safadão. Armax, que isso? Que isso? Caraca, que tem que ser assassino? Esse assassino tá muito que... Ai, 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 velho. Que porra é isso aí? Que porra é isso aí? Pode matar, pode matar, pode me matar. Só o Leandro, pode matar, Croce. Boa, Armax, Chaco. Boa. Armax, Armax apareceu aqui com a vidinha vermelha. Eu fui atirar e eu carreguei a arma do nada, mano. Idiota. Caraca, que legal. Armax, 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 Ar